Olá, minhas virtuosas! Como vocês estão? Tô aqui, gente, com um videozinho bem rapidinho. É uma última dica que eu quero dar pra vocês aí, desses nossos 14 dias com a van, né? Tem um vídeo em que eu dei dicas pra vocês, aquilo que funciona muito aqui em casa, pra mim, né? É um vídeo em que eu dei 5 dicas pra vocês e mais uma extra. Eu vou deixar ele passando aqui nos cards aqui em cima, vou deixar ele linkado aqui embaixo, que falou sobre planejamento, né? Qual a minha primeira dica? Vai ser sempre planejamento. Lembra que eu fiz um esqueminha pra vocês? Planejamento leva à virtude da ordem e que nos traz a paz. Eu expliquei pra vocês que o planejamento, ele leva, né, o quê? A nossa virtude da ordem, né? E aí, gente, tô eu aqui, e esse vídeo vai ser meio em formato de vlog. Tem máquina batendo, duas máquinas funcionando, a lavadora e a secadora. E acabei de colocar um chazinho. Acabei de terminar um vlog pra vocês que vai depois desse vídeo. Vai ainda hoje, nesse domingo, né? Que vocês estarão assistindo os últimos vídeos aí desses nossos 14 dias com a van. Tô com a criançada toda aqui. Há um friozão aqui no sul. E eu disse, eu vou deixar a minha última dica aí pras virtuosas. Que é a dica aí, gente, um segredo que eu uso aqui em casa pra manter a casa sempre limpa e organizada aí, né? Pelo menos na maior parte do tempo. Qual é o segredo, gente? É a regra dos 5 minutinhos. O que que é essa regra, gente? Essa regra é uma vozinha que fica já o tempo todo no meu inconsciente, no meu ouvido. E que se eu não cumpro, ela fica ali. Você poderia ter feito. Não levava nem 5 minutos. E essa mesma voz eu quero levar até vocês. Então, que vocês, cada vez que se verem diante de uma atividade que leva menos que 5 minutos ou 5 minutos pra fazer, as vezes que vocês ouçam a vozinha da van, só leva 5 minutos. Faz agora. E é isso que eu uso aqui em casa, gente. A regrinha dos 5 minutos. Então, sempre que eu tô diante de uma tarefa, gente, eu sempre me pergunto, me vem aquela voz, né? Eu levo mais que 5 minutos pra cumprir essa tarefa? Então, eu tenho usado muito isso, né, à noite, quando eu vou lavar e vou secar e vou guardar a louça. Eu lavo a louça, que já é uma coisa boa, né, principalmente aqui no sul que tá um friozão. Eu lavo a louça e aí tá, deixei ela toda ali, tô fazendo outras coisas assim pra já deixar a cozinha ajeitadinha pro outro dia. Daí me vem a voz. Leva mais que 5 minutos pra você secar e guardar ela? Não. Então, eu já vou lá, já seco e já guardo. Isso você pode fazer com várias tarefas durante o dia. A gente tá escovando os dentes no banheiro, né? Ou tá fazendo xixi. Duvido que você não é aquela, gente, que tá aqui, ó. Eu vou até demonstrar pra vocês, porque eu quero ver se vocês são que nem eu. Que você tá no banheiro, fazendo xixi, que as meninas dizem, mãe, tu tá pensando? Porque mãe, né, gente, com 3 filhos em casa, a gente já não faz mais xixi de porta fechada, meu bem. A porta, ela é encostada, né? Então, eu tô assim, ó, fazendo xixi e eu já tô cuidando coisas pra fazer. Então, às vezes, isso aqui tá bagunçado, ó. Tá vendo? Então, gente, leva mais que 5 minutos pra eu organizar o armarinho aqui do banheiro? Leva mais que 5 minutos pra eu passar um paninho na pia do vaso? Leva mais que 5 minutos pra eu recolher um lixo? Não, né? Então, eu já vou e já faço. De manhã, mesma coisa. Quando eu vou, levanto, né, pra levar as crianças pra escola. Leva mais 5 minutos pra eu deixar a minha cama arrumada? Não. Leva menos que 5 minutos. Então, eu já arrumo. Entenderam? E assim a gente vai fazendo. E vocês vão vendo que é pouquinho tempo. São pouquinhas coisas, né? Leva mais que 5 minutos pra vocês organizarem uma bancada, né? Então, colocar algumas coisas que poderiam estar fora de ordem, você já colocar no lugar? Não. Leva menos que 5 minutos. Então, são várias tarefas durante o dia em que você vai pensar. Leva mais que 5 minutos pra eu me fazer? Então, eu vou e faço. Mas, eu não vou e faço e deixo pra depois. Pra gente vencer a procrastinação. Eu vou e faço na hora. Então, eu quero que você se pergunte a partir de hoje. Sempre que você se vê diante de uma tarefa de casa, você vai se perguntar. Leva mais que 5 minutos pra eu me fazer? Não. Não leva. Então, não vai deixar pra fazer depois. Eu vou fazer agora. Já. Tá bom? E vão ser com pouquinhas tarefas. Vocês vão ver que vocês vão chegar no final do dia. E vão ter executado muitas tarefas. E a casa de vocês vai se manter, com certeza, mais organizada. Tá bom? Fica aí a minha última dica desses 14 dias com a van. Tem alguém pegando cobertor aqui. Porque leva mais que 5 minutos pra se enrolar. Tá bom, gente? Vou terminando, então, por aqui. O Ultra Mega Power. Beijo. E os vídeos essa semana voltam ao normal aí no canal. Tá bom? É pra ser de segunda a sexta-feira. Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Nunca se esqueça. Que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... Tchau. Tchau. Tchau.